E aí rapaziada, beleza? Seguinte mano, é o seguinte, hoje eu tava no YouTube e eu me deparo com isso aqui rapaziada Cover do Rap do Zoro, One Piece, maior espadachim do mundo Mano, eu não vou falar nada, isso aqui é o... pra Legos é o seguinte, é Rap do Zoro 100% Melhorado, então eu não vou falar nada, eu só vou curtir 1, 2, 3, deixa o like, se inscreve no canal e vamos ver isso aqui Com cara de que não segue ainda os 7 minutos nas suas redes sociais, segue lá pô, arroba 7mz oficial Quando eu era criança a história começou, só pensava em lutar com espadas Então é uma garota mais forte desse do jogo, se prepara e vai ser derrotado Mas não importa o quanto eu tente ou o quanto eu treine Quina sempre vence, eu perdi duas mil vezes Não vai ficar assim, eu vou treinar muito, promete pra mim 1 de 9 vai ser o maior espadachim do mundo Porque teve que ser assim, porque se aconteceu A quina morreu, mas a gente prometeu Eu sei que sua alma ainda vive sua espada Carrego ela comigo porque agora que você se foi Tenho que realizar esse sonho por nós dois Não aceito morrer, enquanto eu não realizar meu sonho Meu nome é Rora Noa Zoro E eu juro que o dia eu vou ser o maior espadachim do mundo Não aceito morrer, enquanto eu não realizar meu sonho Meu nome é Rora Noa Zoro E eu juro que o dia eu vou ser o maior espadachim do mundo Santo Rio E o bulto estivo, três espadas rodando esse mar azul Eu era um caçador de piratas Foi amarrado numa cruz Que a minha vida foi mudada Foi esse mão queim de luz Entrei pro bando do chapéu de paz Mexer com meus amigos, sabe o que eu faço contigo? Eu gosto Não importa o inimigo, todo mundo sabe disso Eu sou minha carcaça machucada Mesmo assim, eu te venço Minhas espadas são pesadas Pois carregam sentimentos E foi no estemblo Que é um desafio em mim Alto e olha o dia que havia Sua lamina sentindo, eu senti o pé furar o meu coração E eu me pergunto se eu vou recuar E a minha resposta é não Porque eu sinto que eu cedei apenas um passo para trás As promessas que eu fiz terão sido em vão Lágrimas escorrem do meu rosto Eu fui derrotado de novo Dessa vez eu não morri por pouco Então estou tão distante do som Você pode me ouvir Eu tenho algo a dizer pra ti Capitão Eu prometo pra você Eu posso morrer Mas nunca mais eu vou perder Não aceito morrer Porque eu não realizar meus sonhos Meu nome é Roro Noa Zoro E eu juro que o dia eu vou ser O maior espadagem do mundo Sem palavras O título de estudo Brabo Bravo Obrigado.